A Polícia Rodoviária Federal em Erquemes, durante fiscalização da BR-364, interceptou um carregamento de mercadoria sem nota fiscal, transportado em uma carreta que teria saído de Cacual. Ao constatar a irregularidade entre a nota apresentada e a quantidade de tipos de produtos transportados, os PRFs acionaram auditores da Secretaria de Estado e Finanças da Cefim de Rondônia para análise técnica da situação. Após apuração, foi registrado o flagrante do crime fiscal, visto que, no compartimento de cargas, eram transportados toneladas de produtos destinados à construção civil sem registro em nota ou documento legal. O responsável pela empresa realizou o pagamento das multas e impostos devidos, liberando o caminhão para seguir o destino final na capital porto velho.